A galera da minha atriz, ela tá chegando! A gente tá chegando! A gente tá chegando! Pedro, vamos lá! Você tá pronto? Claro, pode subir! Neste último final de semana, teve um espetáculo muito bonito, muito lúdico, chamado A Linha Mágica. Eu vou começar com a equipe, também com o diretor, pra falar pra vocês conhecerem como é que foi esse espetáculo e falar um pouco da peça. Em primeiro lugar, nosso diretor, Eric, tudo bom, querido? Tudo bom, Paulo? Prazer em falar com vocês. O que seria A Linha Mágica? Olha, A Linha Mágica é uma lenda da tradição oral francesa, mas é uma história que muita gente conhece. Na verdade, é a história do Pedro, que o Thomas representa, que é um menino que é muito ansioso. Ele vive cada momento pensando no que ele pode estar fazendo daqui a pouco, né? E tem muito a ver com o tempo que a gente vive, né? Que é um tempo muito corrido, muito acelerado. Página 67. Hoje nós vamos estudar um processo geológico muito importante. A erosão. A erosão é a destruição do solo das rochas. E ocorre principalmente pela sã das condições climáticas, da água e do vento. É um processo muito... Você começa criança e você passa uma vida inteira em questão de minutos. É verdade. É um personagem muito intenso, né? É um personagem muito intenso. É um personagem muito legal, assim, porque me permite revisitar coisas que eu já vivi. E ao mesmo tempo imaginar como é viver coisas que eu não vivi ainda. Então eu revisito como é que é dar o primeiro beijo. E eu imagino como é que é ter o primeiro filho, o segundo filho, o terceiro filho. Então é um personagem que eu gosto muito de fazer. Você também não só faz a Lisa, mas também tem aqueles personagens que aparecem durante a história, né? É muito trabalho. É muito trabalho. É um trabalho, mas é um presente mesmo que eu ganhei do Eric, nosso diretor. Esse desafio de fazer a Lisa, que não só é criança, depois adolescente, adulta, velha. E também a mulher misteriosa, o sargento. Então é uma mudança mesmo de energia de um para o outro que eu tenho que fazer muito rápida, né? Uma mudança de figurino, de voz, de intenção, de corpo. Então, para mim, como atriz, foi uma experiência incrível desenvolver esses personagens. É muito interessante. Multiuso, porque ele faz de tudo. Ele é responsável pela música também e pelos efeitos sonoros. E é muito importante também no espetáculo, claro, a sonoplastia. Tudo bom? Obrigado pelo Multiuso. É, putz, é muito legal fazer. Eu faço todo esse monte de coisa, toco. E foi legal fazer a trilha, porque eu fiz com o Thomas e a Bia. A gente já tocava junto com a banda. Então a peça tem esse lado musical forte, porque a gente já se conhecia antes da peça. Então a gente já toca, tem um grupo junto, que é o Memórias de um Caramujo. Eric, como é que você está vendo essa receptividade? Porque vocês podem ver, a criançada ficou louca com vocês. É, muito legal, né? Como eu estava dizendo, esse é um tema que conversa com todo mundo, independente da idade. Então já no processo a gente tinha uma intuição que isso pudesse chegar às pessoas. E lógico que chegou de uma maneira ainda mais feliz do que aquela que a gente imaginava. Então a gente se sente muito feliz, muito recompensado mesmo pelo público. E a gente tenta devolver, dando o nosso melhor aqui no palco. Solta! Solta! E aí quando ela estiver lá no alto, é só andar mais e nem deixar ela torna. É mal. E aí quando ela estiver lá no alto, é só andar mais e nem deixar ela. E aí quando ela estiver lá no alto, é só andar mais e nem deixar ela. E aí quando ela estiver lá no alto, é só andar mais e nem deixar ela. E aí quando ela estiver lá no alto, é só andar mais e nem deixar ela. E aí quando ela estiver lá no alto, é só andar mais e nem deixar ela. E aí quando ela estiver lá no alto, é só andar mais e nem deixar ela.